E aí galera, vou compartilhar com vocês agora a versão oficial aqui completa do Project Oblivion 2006 Que foi a versão 1.2 que ele compartilhou lá em 2006 Não tem nada a ver com a versão Revivals que ele compartilhou em 2007, tá? Como nos vídeos anteriores, esse daqui é o mais antigo Então eu vou trazer aqui para vocês, demonstrar como que era naquela época em 2006 Não tem nem as correções que ele fez nas palmeiras Na versão Revivals ele remodelou, por exemplo, esta planta que eu estou de frente aqui com o Sidney Agora o CJ aí virou Sidney, né? Não é mais CJ e nem Carl Johnson Nem CJ, agora é Sidney, né? O pessoal que está aí no grupo aí do blog aí GTA San dos Modos Ideia aí Que está aí na descrição sabe do que eu estou falando aí Então, ó No vídeo anterior até fala que estava muito bem mais trabalhado Aqui está mais... Aqui também está bonito o trabalho dessas folhas aqui, tudo, ó Mas você vê que em comparação ao outro lá do Revivals Legacy Que ele repostou esta vegetação aqui em 2017 Está bem mais trabalhado do que essa Tá? Ele modificou bem mais coisa que na época em 2006 Antes de repostar, como aqui as árvores que se encontram ali na região ali, por exemplo, da montanha do Monte Tiliad Nas florestas, né? Vamos ter aqui as árvores novas com as texturização Tá? Algumas árvores ele apenas alterou a textura Outras ele modificou a estrutura 3D delas, tá? Os troncos Olha só como que é de perto a folhagem, ó Tem uns... Eu acho que seria pinhos, né? Essas bolinhas vermelhas Pinheiro, né? Então deve ser pinhos Texturização Tem bem mais coisa do que a versão Revivals Que eu compartilhei anteriormente, né? Mesmo todas juntas Essa daqui tem bem mais versão Lembrando que isso aqui é de 2006 Oficial Completinho, tá? Eu tive que corrigir algumas coisas para poder funcionar direitinho Aqui, ó As palmeiras da época lá de 2006 Que eu comentei no vídeo lá das palmeiras Que ele já compartilhou as palmeiras É... Já ajustadas, ó Aqui na época, ó Eu mantive tudo original Olha como elas ficam piscando Que nem eu havia comentado lá no vídeo das palmeiras, ó Tá? Não tem... Não tem nada que se possa fazer, né? Aqui essa palmeira encurvada, ó Você vê que a base da textura do tronco Tá reto, né? Creio que seria Essa grama aqui, a adaptação, né? Que seria a vegetação crescendo no próprio tronco da árvore, né? Que a adaptação, ó Deixei tudo original do jeito que o autor montou na época Em 2006, né? Que ele tava iniciando Os primórdios, tá? Olha aqui, ó Até a vegetação saindo fora do... De esquadra aqui Saindo fora do ângulo da árvore Tá? Então vai ter essas vegetação Até esses potezinhos pequenos aqui foram... São novos, tá? Também são editados, né? Novos que eu falo Que não tem na versão Revivals Legacy De 2017 Essa daqui 2016 ele tava Adicionando bastante árvores, ó E essas outras árvores aqui também, né? Então isso aqui é um pacote bem antigo, hein? E muito leve também Pra PC fraco, tá? Aqui ele só mudou a textura da... Do modelo 3D da árvore Aqui embaixo, ó E as folhinhas aqui também, ó Novas Textura Texturização E a vegetação também Então conforme ele manteve a maioria da estrutura 3D das árvores O pac ficou leve Quase que a mesma coisa que o original Ficou muito leve, ó Ele só mudou as texturizações, ó Tá? E um algo interessante que ele tentou trazer Porque depois desse pacote Eu não vi isso Nenhum outro pacote Dele Foi as gramas, tá? Tem umas gramas aqui Que eu nunca vi Nenhum outro Project Oblivion Que é esta grama que vai tá aqui, ó Tá? Não esta verde Mas esta outra aqui Talvez se tiver Eu não estou lembrado, tá? Mas olha só Temos aqui a grama verde Padrão do Project Oblivion Aquele verde de cor viva, tá? E esta outra aqui, ó Que esta outra Isso aqui eu não sei, ó Aqui no mapa de teste Que eu já compartilhei Para testar essas árvores, ó Ele coloca umas estruturas 3D invisíveis aqui, ó Estranha Que não deixa o CJ andar pelas plantas, tá? Mas isso é só aqui Nesse mapa aqui Que está acontecendo isso As estruturas 3D invisíveis aqui, ó Olha, CJ subindo, ó Tá vendo? Isso é só aqui no mapa de teste, ó Tá? Porque quando eu vou num cenário normal Não fica essas coisas invisíveis, ó Por exemplo, aqui, ó Tá vendo? Em cima dessa montanhazinha aqui, ó Em Los Santos, ó Ele modifica as árvores A grama, tá? Textura toda original De Sandras, tudo aqui, ó E as gramas aqui Ficam normais Você consegue passar por elas, ó De boa, tá vendo? E olhem só a ideia Que ele tentou trazer, ó Tá? Tem semelhança com árvores Essa vegetação Essa grama aqui Mas é grama, tá? Isso aqui é grama Ele tentou trazer algo parecido Como se fosse árvores, né? Colocar o tronco E também depois As folhagens em cima do tronco E no meio dessas folhagens aqui Tem uns outros modelos de De grama, né? Fora essa verde Tem aquelas graminhas Com a bolinha branca Que sai Se assopra, né? Sai voando com Com o vento Ó, que nem essa Aquela aqui, ó Essa bolinha branca aqui, ó No meio da tela aí Perto do CJ, tá vendo? Ele tentou misturar Algumas coisinhas no meio, né? Mas só que é o seguinte Pelo que eu pude ver aqui Esse tipo de modificação da vegetação Pesa muito, tá? Não tem como alterar a densidade Nem nada Isso aqui na época de 2006 Aqui era o início Então ele fez aqui Como um teste mesmo, tá? Vocês vão Fazer download, ó Porque no meu PC aqui O FPS tá caindo muito Eu acho que provavelmente Você deve estar vendo Que tá dando umas travadas aí É devido a essas gramas aqui Que é muita coisa Pra ser processado aqui Ainda mais eu utilizando Esse NB Series pesado Aqui, o DirectX 2.0 Tá? Mas a ideia Que ele teve Muito boa mesmo, tá? Mas é uma pena que É claro que ele fez Um outro projeto Totalmente diferente Que ficou até melhor, né? Com a variação muito grande Mas aqui é inicial Dá pra ver o que ele tentou Trazer aí Nos primórdios do seu Project Oblivion, né? Essa vegetação aqui, ó Dá pra ver aqui, ó Mais ou menos, ó A ideia que ele trouxe, né? Os troncozinhos da vegetação E as folhagens Só que é muita folhagem Que tem que ser adicionada Muito tronco Então acaba caindo O seu FPS Porque essa sua placa de vídeo Tem que adicionar Tudo isso no cenário Em várias partes do cenário E ainda mais Se você tiver aqui, ó Como eu estou Com a qualidade, ó No alto, ó Se eu colocar no baixo Vai desativar A grama, ó Só que ela fica, ó Ela acaba ficando, ó Desativa só a grama verde, ó Tá? Dá uma ajudada no FPS Mas não é muita coisa, não Cadê? Aqui, ó Então eu coloco aqui Tudo no alto aqui, ó E a distância de horizonte Também tem que diminuir Pra poder Ele carregar somente aqui Mas como minha distância De horizonte Tá no máximo Então vai carregar Quase que a maior parte Do cenário E é isso aí, galera Eu vou deixar o link De download Pra quem quiser testar Essa versão Tá muito legal Tá? Como vocês viram aqui, ó A primeira versão de 2006 O oficial, né? Que ele modificou Algumas coisinhas aqui, tá? Deixa eu só confirmar Se tem texturas extras Aqui, ó Aqui, ó Deixei assim a pasta Deixa eu ver, ó Temos aqui Bônus aqui Tem uma pasta bônus, ó Que são As palmeiras que já estão ativadas Já tá ativado, tá? Que essas palmeiras aqui Estão piscando Que foi o que ele postou Na época Junto com esse pacote Aqui Em 2006 Não em 2017, tá? Entendam isso A de 2017 Que eu já compartilhei Nos vídeos anteriores É tudo corrigido Mais novas, tá? Essas palmeiras aqui Você pode desativá-las Tá? Como você vai desativá-las? Fazendo isso aqui, ó Vê na pasta bônus aqui, ó Tem a palmeiras Que é a textura das palmeiras, ó Até a foto da época Aqui que eu acabei encontrando Antigo Só colocar um ponto final aqui, ó Ponto final Espaço Já era Já desativou as palmeiras, tá? Se você quiser fazer download Das palmeiras novas Do projeto Legacy Revival De 2017 Que eu já compartilhei No vídeo anterior E adicionar Você pode estar Fazendo isso aí De boa, tá? Que fica até bacaninha também, né? Porque o resto das texturas Estão perfeitas, tá? Aqui ele ainda Não tinha criado Aquele O esquema De mudar As folhagens Como De outono Ou inverno Que eu já fiz Nos vídeos anteriores, tá? Nessa época aqui Ele não tinha feito, tá? Por isso, então É só isso mesmo Que vai vir aqui Tá? Beleza Então, galera Então, tá aí Eu vou deixar o link De download Na descrição E já era Beleza? Então, fui!